Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Nesse vídeo de hoje eu tenho um sorteio dessa linda CZ aqui pra vocês, beleza? Pra tá participando você pode comentar até 3 vezes no vídeo aí, qualquer comentário, beleza? Não pode ser igual pra você tá participando, não comenta mais do que isso porque o YouTube tá escrito em comentários, beleza? Então é isso, deixa o like aí, se inscreve aí se você quiser e bora pro vídeo, mano. Boa sorte aí, o sorteio vai ser feito em live amanhã. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia no csgo.net, guys. Tamo com 2.500 dólares, mano. Eu vi hoje, cara. Eu vim fazer um vídeo aqui ultra hard, mano. Eu queria abrir caixa de luvas. Não tem caixa de luvas, cara. E o que eu vou fazer hoje, cara, com esses 2.500 dólares, mano? Guys, eu vou abrir caixas de hipercanai. Não, eu vou abrir caixa de faca, mano. Vamos abrir caixa de faca e vamos tentar tirar tudo que der na caixa de faca. Vai dar pra gente abrir quase, acho que umas 11 caixas de faca, mano. Acho que já faltou um pouquinho pra P11. E, mano, vamos fazer contrato com as 10 facas que vier, cara. Sem muita enrolação. Bora lá. Vou abrir uma por uma. E, mano, espero que dê bom que a gente pegue alguma faca. No último vídeo que eu abri caixa de faca, vou conseguir tirar uma Butterfly Page. E espero que venha algo parecido, manos. Bora lá, então, manos. 2.500 dólares dá aí pra gente. Exatamente. 13 mil reais, então, na caixa de faca. Bora lá, manos. Bora lá, manos. Muita coisa, velho. Espero que dê muito profit, velho. Se a gente der sorte, a gente vai sair com o dobro, com o triplo desse valor, cara. Mano, a primeira faca foi 220 dólares, eu acho. Primeira faca foi profit. 300 dólares. Começamos no profit. Insano, beleza. Bora lá, manos. Bora abrir mais aqui. Bora abrir mais. E veio agora pra gente. Talon Casey Harned, mano. Profit de novo. A caixa de faca tá insana, cara. Mano, 313 dólares. Caixinha de faca insana. Mano, deu... Ó, 0,21%. Ótimo pro profit. Bora lá. Mais aqui uma chance. Mano, uma carambit de Black Laminate. Queria muito, cara. Queria muito, velho. Eita, essa deu ruim, mano. Shadow Safari Mesh. Essa deu ruim. Mas se bem que as outras duas facas pagam essa daqui, então tá bom. Agora, bora lá, mano. Vai vir faca ruim, certeza, velho. É muita caixa. Só que a esperança é que venha mais faca bom do que faca ruim do que a cobre, velho. Falcon. Ah, essa é a carambit, mano. Se tivesse ficado uma das carambit, a gente tava rico, velho. Mas tá bom, velho. Falcon Tiger Tup. É, pagou, velho. Perdemos 2 dólares. Vamos dizer que pagou aí, velho. Tem uns 40% de bônus aí. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Vem profite. Vem profite. Vem profite. Vem profite. Ai, na página não, velho. Na página é a pior faca. 60 dólares. Ai, beleza. 35. Bora lá, mano. Temos 1.300 ainda. Vai dar pra brindar mais 5. Bora lá, manos. Bora lá, velho. Mano, um butterfly, mano. Qualquer butterfly aí, velho. Top aqui, velho. Para, para na flip. Não passa, não passa. Gut. Eita, começou a dar ruim, manos. Eita, começou a dar ruim, manos. 91. 230, cara. Vamos ver aqui quantos que a gente tem agora. Que vem... O último fade. Beleza, mano. É profite. 300 dólares, se não me engano. Chega pra ir dos 300 aqui. 250. Profite. Beleza. Bora lá, mano. A gente tem que tirar mais umas facas cara aí, velho. Tem que parar de coisa ruim, velho. Então a gente vai ficar com... A gente vai perder um pouco. Claro, o bônus cobre, mas a gente vai perder um pouco, velho. Clip, que eles não ab... 200 dólares. Beleza. Perdemos 30 dólares. Não foi tão ruim, mas também não foi bom, velho. Velho, vai dar pra abrir essa e mais uma. Vai faltar 8 dólares pra abrir mais uma, cara. Ó. Shadow Daggers, Crisome Web, velho. Acho que isso daí não cobre, não, velho. É 150. Perdemos 100 dólares. Eita, mano. Deu ruim agora na meta final, hein, cara. Não sei se a gente tá no profit. Não vê nenhuma faca muito insana, cara. Não vê nenhuma faca... É, hein. Eu acho que a gente tá no prejuízo, mano. Cara, 191 dólares. A gente precisa de... 9, 40 dólares pra poder... Abrir... Pra gente poder conseguir... É... Abrir mais uma caixa. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ganhar essa luva aqui. Tentar ganhar essa luva aqui. 32%. Bora lá. Eu confio, velho. Deu ruim. Vixe, mano. Deu ruim. Mano, 169 dólares. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos abrir caixa do Lula. Vai. Tudo do Lula, vai. 8% vai dar bom, velho. Eita, deu ruim. Deu ruim. Ai, caixinha do Lula tolou a gente, velho. 156 dólares. Hot, hot. Recuperando tudo. 191. Mano, a gente tá empacado em 191, cara. Mano, caixa do Saulo. Vai, caixa do Saulo. Profit, Saulo. Profit. Profit da caixa do Saulo, velho. Boa, cara. E 205. Ai, então. Estamos pouca ainda, velho. Eita, voltando pra estaca zero. Mano, 188 dólares, cara. Mano, vamos ver quantos que a gente tem no inventário, velho. Nós temos no inventário 1.800. A gente perdeu o 700 dólares, cara. Na verdade, a gente tem 2.000. Cara, vamos fazer um cálculo aqui, velho. Se você utilizar, lembrando, se você utilizar no código amigo aqui no CSGO Neto, você ganha 40% de bônus. 40% de bônus no código amigo, velho. Então, se eu depositar aqui 1.800 dólares e utilizar o código amigo, eu vou ganhar quantos? 720. Se eu depositar 1.800 dólares com o código amigo, você teria 2.500. Então, 1.800 dólares depositado, cara, não estaria no prejuízo. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, no CSGO Neto, as skins valem um pouco menos do que a realidade. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Nem todas, mas a maioria das facas sim. Essa Talon, essa Talon Kizy Harnet, por exemplo, ela vai vir mais cara. Ela é 313 ali, o mínimo que ela venha é 350. Pode ver, já são aí mais de 40, com uns 40 dólares de profit. Essa Butterfly Safari Mesh nem se fala também, velho. Essa daqui é um profit gigantesco, ó. Ela é, ó, 370, cara. 350. A mais baratinha que tem vai vir aqui mais 60 dólares de profit. Uma Huntsman Fade. Essa daqui eu não sei. se tá com preço melhor ou pior. Huntsman Fade. Eu nunca vi em faca vir mais barata, pra ser sério pra vocês, ó. 294, 250, profit. Cara, é... E é aquilo, velho. Tudo bem mais caro, então, velho. A gente tá mais ou menos aqui com 2 mil dólares de faca. Tem mais 200 dólares no inventário. Então, mano, é profit. É profit assim, velho. Profit aí nos 400 dólares, se a gente conseguir transformar esse 188 aí em skin. Mas não, faz o seguinte. Vamos abrir e percar a knife. Tentar o louco aqui, velho. Vai que vem uma flip autotronic aí. Uma falco marble fade. Uma flip... É... Lore, velho. Ao que se move, deu bom. E o outro deu ruim, velho. Uma foi profit. A outra não. Beleza, velho. 50 dólares, 38 dólares pra recuperar aí, velho. Mano... 38 dólares. Vamos abrir caixa do FKS, velho. 3 caixas do... 2 caixas do FKS. Deu ruim. 11 dólares. 11.94. Vamos abrir... 2 epic win. Mano, vem pra gente uma... Headline. Ai, fogos não, velho. 3... 3.76, velho. 3.76. E é exato pra abrir uma... Uma... A win out, velho. Vamos ver o que vem aqui. Não veio. Beleza, manos. Mano, e temos aqui no inventário no final. 1.920, guys. Lembrando pra você ter... Pra você ter... 2.500 dólares que eu comecei, você tem que ter postado 1.800, cara. Mano, podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor. Eu dei azar na caixa de faca ali no final. Podia ter sido melhor. E eu dei azar com esses 200 dólares. Podia ter aberto um pouco mais safe. Mas, mano, no final ali tiramos um profit. Tipo assim, legal se foi em cima do bônus. No total, não, velho. E aquilo, mano. Um pouco de azar. Um pouco de sorte. Dependendo do lado que você olhar aí. Mas esse foi o vídeo abrindo aí... 13 mil reais de caixa de faca. Comente aí o que você acha. Cara, já teve inscritos que fizeram isso, velho. Alguns inscritos que profitaram muito, velho. Quem assistiu aí a minha live, lembra? Eu tinha a Gabi que depositar. Teve outros inscritos que já depositaram muito também. Uns tomaram prejuízo na caixa de faca. Outros profitaram muito. Depende muito da sorte. Mas a caixa de faca é uma caixinha que é muito legal. Já esses tempos tava ruim. Eles mexeram. Ela tá legal. Agora tá dando pra você ganhar facas interessantes e caras nela. Tá ligado? Olha esse carinha aqui. Tá se dando bem pra caramba. Agora ele se deu mal. Tá vendo? Então, mano. Comente aí o que você achou da caixinha de faca aí. É isso. Quem gostou, não deixa o like. Se inscreva. Não é um sorteio exclusivo. Boa sorte aí pro ganhador. Sorteio feito em live. É nóis. Valeu. Falou. Fui. E você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no cestogol.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro.